No episódio anterior Que lindo, vai Vai, 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 corre, corre Veja essa parte, Laura, que eu quase peguei no cara Enquanto duas estavam na casa Gente, eu não sei quanto tempo que esse troco pode aguentar Miguel, quando alguém me apresenta Eu sou o melhor Maito do Romblox Parte 15 Os sobreviventes foram perseguidos Eles foram o Maito O Maito estava muito furioso Agora, o que será que vai acontecer? E ainda mais O Maito capturou uma pessoa Enquanto mais uma As duas estavam presas na casa E agora? Ai, gente Eu sou o Maito Tô com um monte de coisa Calma aí É a emergência, Kiko Tu vem aqui, seu bobagem Essa é uma bobagem Eu me lembro A uma cadeira No porão No escuro Até o meu pai chegar em casa Do trabalho Eu acho que isso Quatro Cinco horas depois Minha mãe Falava que o O dever Da vida dela Era me tornar Um milho de O quê? Ele foi capturado agora Sem Sem O menino O outro não vai conseguir Porque ele vai querer Vamos congelar Agora, gente do céu, que eu sou um tubum nesse Gamer. Opa! Parece que já temos um vício do Iaço. E aí, gente, vai.